E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá sensacional, porque nós vamos estar usufruindo, testando essa nova atualização galera Espetacular, que fi, tá de parabéns galera, antes da gente começar essa brincadeira aqui Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, deixa o like aí pra fortalecer galera Conto com o apoio de todo mundo, beleza? O like é muito importante pro YouTube levar o vídeo pra vocês Vocês não tão dando like, o YouTube não notifica você, beleza? Quer fazer parte do nosso grupo aí galera? Vai aí embaixo aí no link aí O grupo do Facebook tá aí na descrição, beleza? Vamos lá, conto com o apoio de todo mundo, tá galera? Então galera, vamos ver aqui galera, tô na minha base 2, porque eu estive vendo uns gringos aí galera E pra gente construir aquela... aquele canil galera É, nós temos que estar no espaço verde, tá galera? Temos que estar no espaço verde aqui, pra gente poder ficar carne de pescoço e boladão Vamos pegando a cenoura aqui, tá galera? Vamos pegar a cenoura aqui, beleza? Show de bola, então galera, vamos ver aqui, vamos clicar aqui pra gente ver Como que funciona esse canil galera, olha isso Caixa do cão, tá galera? Caixa do cão Caixa do cão, mano, é bagulho doido A gente precisa de madeira, a gente precisa de fita, a gente precisa de pedra E a gente precisa de... dessa sucata, beleza galera? Vamos ver aqui ó, madeira que a gente tem aqui ó, 10 madeiras aqui ó Pra gente poder ficar bolado, ficar boladão, beleza? Ó, 10 madeirinha aqui ó, eu vou ficar misturado aqui depois da jeito, tá galera? 10 madeiras, sucata a gente pega aqui ó galera, eu acho que eu tenho sucata aqui Já vamos montar logo de cara aqui a parada aqui, depois a gente vai caçar nosso cãozinho Sucata eu não tenho galera, eu não tenho sucata cara Não acredito que eu não tenho sucata aqui 10 sucatas, vamos ter que farmar sucata galera, vamos ter que farmar sucata Deixa eu ver aqui se tem aqui ó galera, vamos ver se a gente tem aqui Beleza ó Ih, temos 25 sucatas Ah moleque Ficou topzera aqui pra gente aqui, beleza? Vamos ver aqui ó, de boa aqui ó Casinha do cão, a gente precisa de 7 fitas e 15 pedras, tá galera? Vamos na pedra aqui, pedra eu sei que eu tenho, tá? Vamos jogar essas paradas pra cá Vamos jogar essas paradas pra cá Joga pra cá, vamos comer essas frutas aqui Vamos comer essas frutas todinhas aqui Joga pra cá, joga pra lá, joga pra lá Bonito, show Esses panos aqui ó Cenoura, vamos jogar, vamos ver que a gente tá ali de Tão com 19 cenouras, tá galera? Vamos jogar essas cenouras pra cá, beleza? Pé de cabra a gente deixa aqui Vamos jogar a pedra pra lá, vamos jogar essas 4 pra cá E agora a gente tem que procurar a nossa fita aqui, tá galera? Fita, a gente precisa de fita, beleza? Temos 12 fitas aqui, a gente precisa de 7 E vamos lá montar, galera O nosso canil aqui, galera A nossa caixa do cão Beleza, olha isso Vamos aprender aqui, ó Show de bola Topzera Vamos produzir aqui, ó galera Produzimos Beleza, ela tá aqui com a gente aqui, ó Ó, caraca Topzera Cara, muito top Cara, que fi Mandou muito bem, tá galera? Mandou muito bem O que eu vou fazer aqui, galera? Vou fazer uma parada aqui, ó Vou guardar as paradas tudo aqui, ó Sucata, beleza? Vou guardar só as paradas aqui que eu quero Tá, galera? O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos construir Rapaz, o bicho Galera, pra mim Construir essa parada aqui na minha base Vai ser Carne de pescoço, galera Vai ser carne de pescoço O único espaço que eu tenho Cara, como é que eu vou construir isso na minha base lá, cara? Olha isso, cara Tá vendo aí, galera? Ó Rapaz Bagulho doido da porra Caraca, ocupou tudo Vamos botar aqui Beleza Show de bola Será que dá pra girar, galera? Dá pra girar? Vamos ver aqui, ó Não dá pra girar não Mas dá pra arrastar, ó Dá pra arrastar Beleza Vamos deixar aqui Show de bola Vamos ver agora Como que funciona Essa parada aqui, tá galera? Vamos ver como que funciona Construímos Mas tá faltando Rapaz É topzera demais, galera É topzera Ih, rapaz Paradinha aí Não é difícil não, hein, galera Não é difícil, moleque Não é difícil curtir Aí a gente precisa finalizar ela Completar ela, tá, galera? Ih, será que aqui a gente tem que botar nossos Nossos Cachorrinho aqui, galera? Será? Rapaz Olha isso Top demais Olha isso aí de novo aí, ó Acho que nós já temos essas paradas todas aqui, tá, galera? Eu não sei se a gente tem o parafuso Mas a gente vai buscar, galera Vamos buscar essa parada aqui Vai ser farm em cima de farm, tá? Vamos ver o que o camarada tem aqui pra gente aqui, galera Pra que a gente poder Use o fluido dessa parada aqui, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Combate a curta distância Olha isso, galera Uma hora de efeito aí Vamos beber uma água aqui, tá, galera? Vamos beber uma água aqui Show Vamos comer uma paradinha aqui Beleza Não completamos Ó, não podemos jogar fora essas paradas aqui não, tá, galera? A lata principalmente, beleza? A lata principalmente Vamos deixar aqui Show Vamos deixar aqui essa parada aqui Eu preciso pegar uma roupa melhor, galera Eu vou pegar uma roupa melhor aqui Porque a gente vai em busca do nosso uau-uau, galera Vamos em busca do nosso uau-uau aí Vamos equipar aqui Show de bola Vamos equipar aqui com essa calça aqui, beleza? Vamos equipar com essa botinha aqui Chapeuzinho Beleza, galera Beleza Tô bonito aqui na fita Facão Racha cuca E vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui Porque a gente vai na floresta nível 1 E na pedreira nível 1 É onde a gente encontra O nosso cachorro aí, tá, galera? Pra gente começar Beleza Vou trazer mais dicas pra vocês Mais vídeos pra vocês Nós temos um evento aqui Eu vou pular esse evento, tá, galera? Vamos logo nessa floresta aqui A gente quer pegar o nosso uau-uau, galera Deixa aí no comentário qual o nome que o tubarão vai botar no cachorro, galera Deixa no comentário aí Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Vamos que a parada aqui vai ser insana Vai ser louca Show de bola Pega aí, ó, galera Pega aí Galera, postei vários vídeos ontem Pô, não sei o que tá acontecendo Vocês não tão vindo assistir os vídeos, galera Dá a moral pro tuba, galera Pô, pelo amor de Deus, galera Vem no canal Vem no canal que vai ter sempre 3 jogos 3 vídeos aí por... Por dia aí pra gente, tá, galera? Beleza Aquele ele veio ali Mas a gente pega aí, tá, galera? Se você não assistiu o vídeo de ontem Dá a moral lá assistindo lá, tá, galera? Dá a moral pra assistir lá Beleza Vamos ver Vamos ver se vai vir um uau-uau aqui pra gente, galera Vamos ver se vai vir um cachorro boladão aqui pra gente, pô Ó ele aí, galera, ó Ih, 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 ih Olha isso Cara Que topzera, cara Vamos ver se ele vem atrás da gente Ele vem atrás da gente, galera Olha isso Ih, 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 ih Moleque Eu quero pegar um... Um print maneiro aí, ó Sem tacar sombra Olha isso, galera Ha, 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 moleque Pega ele Pegamos ele, vamos ver qual Filhote na caixa Cara, vem na caixa, galera Que bagulho doido, cara Que fi, na moral Vocês mitaram nessa atualização Mitaram, cara Muito top mesmo Impressionante, cara Impressionante Vamos farmar essa parada toda aqui, tá, galera? Vamos farmar essa parada toda aqui Por quê, galera? A gente precisa muito de itens aqui Madeira Tudo que a gente puder pegar aqui A gente vai pegar, tá, galera? Vai pegar Porque... Ah, o de 80 aqui Não dá, parceiro Não dá O barão já tá Esperindo a parada aqui Galera, eu vou farmar Bonita aqui Primeiro eu vou matar esses... Rapaz, o que é isso? Eu quero abrir só os caixotes, galera Não quero madeira Não quero nada Só quero abrir os caixotes Que tem aqui Paradinha aqui, galera Só quero abrir os caixotes Beleza Vamos abrir os caixotes aqui, ó Pega aí Pra ver se a gente consegue Mais alguma coisa interessante aqui, tá? Quem vai precisar desses vizinhos Tem aí pra poder montar A nossa parada lá, ó Beleza Show Curtir Curtir Vamos ver aqui, galera Vamos ver se tem mais caixotes pra cá Cara, eu sei que tem zumbi pra caramba, galera Tem zumbi pra caramba Vamos chamar todos os zumbis aqui O que vier de 80 A gente mata, tá, galera? Se vier de 80 A gente mata Vamos chamar todos os zumbis aqui, ó Beleza Beleza Todos eles são lentos, ó Poucos são de 80 Beleza Então vamos atrair geral Que a gente... Ó, tem outra caixa aqui Essa daqui foi a que a gente abriu, tá, galera? Foi a que a gente abriu Beleza Ih, ih, ih Cara, que parada top, galera Eu não vejo a hora de botar ele lá naquela parada lá Mas eu acho que só vou poder botar Depois que eu concluir a parada lá, né, galera? Depois que eu concluir as paradas lá Que eu vou conseguir colocar ele Cadê as caixas daqui? Galera Ah, aqui tem outra caixa aqui, ó Aí é o lobo O lobo tem que sapecar ele Beleza, beleza Vamos atrair todos os zumbis aqui, galera? Vamos atrair todos os zumbis Porque eu quero abrir esse caixote aqui, tá, galera? Quero abrir esse caixote aqui Então a gente tem que atrair eles, tá? Beleza Vamos levar lá pro fundão lá Olha isso, galera He, 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 he E eles vêm mesmo, ó Ó Show, 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 galera Show Tem outro caixote Não, esse aqui é o mesmo que eu peguei, tá? Vamos trazer eles pra cá pro finalzão Eu vou abrir aquele caixote lá E a gente vai encerrar Nosso primeiro vídeo do dia, tá, galera? Então, galera Se você não assistiu meus vídeos de ontem Se o YouTube não te notificou Dá a moral, galera Dá a moral assistindo, tá? Vem aí no canal aí E assiste os vídeos de ontem Pô, galera Dá essa moral pro tuba Que... Complicou aí, galera Complicou Eu preciso de... Vou pegar esses panos aqui, tá, galera? Esse pano aqui pode... Pode ser útil Beleza Show Vamos abrir aqui Até a lervinha aqui Acho que dá pra gente pegar as paradas que tem ali, tá, galera? Vamos ver Beleza, beleza Que a gente vai partir pra nossa caixanga lá, tá, galera? Não quero nem farmar nada agora, tá? Não quero farmar nada agora Porque eu tô em busca das paradas ali Valeu, galera? Ó, a caixa do evento Nós temos a... A caixa de ajuda Cadê? Nós temos aqui o coisa A caixinha de ajuda aqui, galera A caixinha de ajuda Deixa eu ver como é que tá aqui Beleza Eu vou... Eu vou botar pra caminhar aqui, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu queria ver como é que funciona a parada aqui, galera Topzera demais Nós já construímos nossa parada aqui Será que dá pra construir mais de uma, cara? Essa é a pergunta De repente dá pra construir Vamos ver Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau